Pessoal, boa tarde a todos. Hoje é dia 13 de março de 2023. Estamos aqui numa lavoura de tomate compact do nosso cliente Hélio Júnior. É uma lavoura que não é enxertada, certo? É uma lavoura com 160 mil plantas. Precisamos ressaltar, essa lavoura recebeu mais de 1.300 milímetros de chuva, né? Nesse período aí, desde o plantio. O cliente começou a usar o sistema Caramuru, ela estava em torno de 40 dias. Este plantado. E o ideal é a gente começar lá desde o iniciozinho. Mas mesmo assim, ele ficou muito satisfeito com os resultados, como vocês estão vendo aí, certo? Começou a entrar um pouquinho de bactéria devido ao excesso de chuva, mas já foi controlado. A gente vê aí frutos perfeitos. E devido a esse resultado, né? Tinha feito aí duas aplicações nessa roça, já decidiu iniciar a roça nova desde o início. Nós vamos fazer outro vídeo lá nela, ok? O que é que o sistema Caramuru vai trazer de benefício ao produtor? Primeiro, redução grande dos custos de inseticidas. A gente reduz em cerca de 60% a 80% do inseticida químico convencional. E reduzimos também o número de pulverizações. Então, grande redução de manejo. Óleo diesel, mão de obra, certo? É água e reduzindo a mão de obra, reduzindo os custos com combustível, é mais lucro no bolso do produtor. É o que o sistema Caramuru vai proporcionar para você, produtor. Além da parte nutricional, via foliar, que ela é completa com os 12 micro e macro nutrientes. O que é que vai acontecer? O espaçamento aqui, ó, entre um cacho de tomate e outro vai ser diminuído, ok? Então, a gente vai ter aí entre dois a cinco cachos a mais por planta, usando a nutrição do sistema Caramuru. Já fizemos conta com vários produtores, ok? Um cacho a mais por planta, de quatro a cinco frutos, um preço médio aí de 50 a 60 reais, paga todo o sistema, todo o sistema Caramuru. Mas você vai ter média de três cachos. Então, dois cachos a mais fica no bolso do produtor, ok? Além da nutrição foliar, nós temos os condicionadores de solo, que são produtos ricos em ácidos úmicos, ácidos fúvicos. Com isso, melhorando o desenvolvimento radicular da planta, aumentando o número de radicelas. E com isso, vai ter uma absorção cerca de 30, 40% maior do nutriente que está sendo feito aqui na fértil irrigação, dos nutrientes do solo, ok? E por isso, a gente consegue cerca de 100, 150, até 200 cachos a mais a cada mil plantas. Então, o sistema Caramuru é, assim, para o produtor, não é despesa, é investimento. A gente vai produzir, em média, três cachos a mais, o custo de um paga todo o sistema. Você vai ter dois, dois cachos a mais de lucro no bolso do produtor. Reduzindo o inseticida, reduzindo o custo de manejo e com esse aumento da produtividade. Então, você que quer aumentar a produtividade, entre em contato com a NIM Brasil. A NIM Brasil, a marca que resolve, tem a solução para você, ok?